Música Santo Antônio do Leite é um cenário bucólico. Muitas pessoas às vezes querem vir para cá para ter o sossego, para sair das grandes megalopes e poderem encontrar a paz que aqui tem, o sossego. Então algumas pessoas vêm aqui para escrever um livro, porque encontram o sossego. Tem muitos mirandes, muitas cachoeiras. Música Dom Pedro vinha para cá para tomar o leite nas fazendas. Daí o nome, Santo Antônio do Leite. Aqui tem gente de todos os lugares. Tem gente da Argentina, do Uruguai, da Holanda, do México. Meus pais vieram estudar aqui. Minha mãe fez letras em Mariana, meu padrasto fez geologia. Então a gente começou a ter uma paixão por esse lugar. Como aqui é muito cosmopolita, então vem gente de todo lugar. Então as pessoas viajam, traz uma turquesa da Índia, traz um âmbar da Rússia. Então já que eu tinha esse acesso às pedras, eu comecei a trabalhar as pedras, porque para mim era fácil encontrar um black star, encontrar uma pedra preciosa, para poder fazer a joia. Eu fui conhecendo melhor as gemas, e aí fui me encantando com as pedras daqui de Minas, e aí eu pensei, por que não trabalhar com isso? E me especializei para poder estar na fabricação de joias já há 30 anos. A prata no quinteto de metais preciosos, ela está em quinto lugar. Primeiro vem a platina, depois vem o ouro, depois vem o paládio, depois vem o irídio, depois é que vem a prata. Então a prata 100% pura, ela seria muito mole para poder fazer os acessórios, as joias. Então o que a gente faz? A gente faz uma liga na hora da fundição, e agrega outro metal, que seria o cobre. Com essa liga, com essa fundição, é que a gente começa a fazer o artesanato em prata. Se não fosse isso, não seria possível. Então a prata de lei, ela é 925, 950, por quê? Porque tem esse metal para dar a liga, se não seria a prata 1000. Primeiro eu faço o croquis, crio a peça, depois vem com o processo prático de fundição, lamina a prata, é um processo todo artesanal. Pega a prata bruta, funde, lamina, depois é que a gente vem criar a joia. A gente está já nesse ramo há muito tempo já, e tem sido uma parceria boa, porque ele faz a parte prática, e eu faço a parte de criação. O movimento hippie foi um movimento dos anos 70, não existe mais. Hoje nós somos autônomos, que vivemos e acreditamos da arte possível num país em recessão. Então a gente está nesse ramo já, igual eu te falei, há 30 anos, e tentando sobreviver da arte, porque é muito difícil isso. Mas a gente continua acreditando. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto